Fé, paz e calma, não te tornes uma folha levada pelos ventos, sejas uma casa alicerçada na rocha que é Cristo. Com fé, paz e calma vencerás a todos os tormentos, pois ao contrário do que pensas, és por Deus lembrado, visitado e sempre visto. Que desça neste instante sobre ti a virtude celeste, a fim de revigorar-te alma e coração, para que reconheças que a este mundo vieste não para seres humilhado e derrotado, e sim para venceres o mal e todo o seu esquadrão. Se carregares em ti a crença verdadeira, novos horizontes por si próprios se apresentarão, mostrando-te que não irás descer ladeiras, mas que escalarás e subirás em altos montes, e lá fincarás, orgulhoso, a bandeira de tua exaltação. Amém. 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 Amém.